Ator do canal A Open Enfermagem O assunto que nós vamos abordar hoje é sobre os 13 certos da medicação Essa aula faz parte do módulo sobre vias de administração de medicamento É a aula 2, tá certo? E faz parte do nosso curso sobre curso de cálculo e administração de medicamento Então se você quer assistir essa aula e outras aulas sobre cálculo e administração de medicamento Só basta você apertar no link onde você vai direto para o formulário E a partir daí você se inscreve e nós vamos entrar em contato com você Tá certo? Essa aula é administrada toda online Então você tem acesso às principais aulas da gente Que está na forma de videoaula e também apoio E também você vai ter acesso também a esse conteúdo na forma de PDF E fora que nós vamos dar também assessoria a você Para você conseguir compreender e entender melhor esse conteúdo Então se você está assistindo nesse momento esse vídeo Você pode se inscrever Só basta você apertar no botãozinho onde está escrito inscreva-se Ative o sino também para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui Os 13 certos da medicação no passado eram 9 certos E os 13 certos da medicação faz parte da segurança do paciente Onde nós podemos e temos que ter todo o conhecimento suficiente para a gente administrar a medicação correta Os 13 certos da medicação segura são O primeiro, a prescrição médica certa Onde o nome do paciente tem que vir completo A idade, a letra tem que estar bem legível Então essa é a prescrição médica certa O primeiro certo O segundo certo da medicação é o paciente certo O terceiro é medicamento certo Onde você vai olhar o medicamento que você teve acesso e vai olhar também a prescrição Se bater o medicamento com a prescrição, então medicamento certo Validade certa Então quando você pega uma medicação para você administrar no paciente Você vai avaliar a validade certa dessa medicação Logicamente que passa por todo um processo de segurança E principalmente tem que se olhar a validade certa dessa medicação no momento que vai administrar Você pode olhar o frasco ampola e também a ampola Então a forma e apresentação certa dessa medicação Se essa medicação foi prescrita por via oral, endovenosa, subcutânea Então você vai ver a forma e a apresentação certa dessa medicação Para aquela via que foi prescrita A dose certa dessa medicação Ela é baseada principalmente no cálculo da medicação A quantidade certa que você vai administrar para aquele paciente E o sétimo certo da medicação é compatibilidade certa Ou seja, você tem que administrar a medicação E ver a compatibilidade daquela medicação com a outra No caso, a interação nessa medicação Orientação ao paciente certo Onde você já identificou o paciente Então você vai orientar esse paciente antes de administrar essa medicação O nono certo da medicação é a via de administração certa Se foi prescrita essa via por via endovenosa Você tem que administrar por via endovenosa Se foi prescrita por via intramuscular Você vai administrar essa medicação por via intramuscular O décimo certo da medicação é a hora certa Onde você tem que administrar esse medicamento em intervalos corretos Se essa medicação é prescrita de 6 em 6 horas Você vai administrar de 6 em 6 horas 8 em 8, 8 em 8 horas Então o décimo primeiro certo da medicação O tempo de administração certo Nesse caso, o intervalo E você tem que saber também o décimo segundo certo da medicação Que é a ação certa da medicação Onde você administra a medicação e você avalia os efeitos dela Além de tudo, o décimo terceiro certo da medicação É o registro certo da medicação Onde depois de você terminar de fazer todo esse procedimento técnico De administrar essa medicação Você vai registrar a medicação no prontuário do paciente Então vamos abordar ponto a ponto Desses tópicos que nós acabamos de relatar para você Então a prescrição médica certa da medicação Então vamos lá para o primeiro certo Então deve conter pelo menos Pelo menos que tem o nome completo do paciente Onde tem que ter o primeiro, segundo ou terceiro nome do paciente Tem que também ter a data de nascimento do paciente Data atual dessa receita ou desse prontuário que foi prescrito Ser legível e conter carimbo E também a assinatura do médico Ou seu nome completo com seu CRM No caso do prescritor O segundo certo da medicação é O paciente deverá ter registro na sua pulseira de identificação Muitos pacientes e alguns hospitais, principalmente setor privado A identificação do paciente é através da pulseira Então onde tem o nome do paciente completo Sem nenhum tipo de abreviatura A data de nascimento desse paciente Principalmente a gente observa isso daí No caso dos recém-nascidos Onde recebe a pulseira Recebe onde está o nome completo Sem abreviatura e a data de nascimento dele Então no caso do recém-nascido São colocados o nome da mãe e do bebê Além disso Outra característica do paciente certo Quando você identifica ele Isso tudo para conferir se estamos com o paciente certo Uma vez que você está com o paciente certo Você está trabalhando ali E está identificando ele Com uma pulseira Então todos esses parâmetros Tem que estar corretos O nome, o primeiro, o segundo nome Sem abreviatura E a data de nascimento Tá certo? Então esses dados são chamados de Identificadores do paciente Então o segundo certo paciente É muito importante você saber Onde você vai estar sabendo O paciente que você está dando assistência Ou vai administrar a medicação O terceiro certo da medicação Medicamento certo Tenha a certeza que você está preparando O medicamento certo Uma vez que você lê no prontuário Ou na receita do paciente O medicamento que foi prescrito Você tem que olhar também a medicação Você olha a medicação Para você ter certeza que Aquela medicação que você está preparando É a medicação certa Para aquele paciente Então para você ter certeza Faça a conferência Dos três certos que são Primeiro Validade certa dessa medicação Forme a apresentação certa E também A dose certa Que você vai administrar Vamos para o quarto certo da medicação A validade certa desse medicamento Você tem que levar em consideração o seguinte Verificar a validade Antes do preparo do medicamento Então você olha a validade do medicamento Antes de preparar esse medicamento Justamente se tiver alguma alteração Quanto a validade desse medicamento Você não vai preparar Não confie também Que o medicamento dispersado Está dentro da validade Então como vocês sabem Todo medicamento que chega nas enfermarias Ou nas áreas hospitalares Eles passam por um processo de segurança Dentro dos almoços chorifados E tendo esse processo de transporte dele também De um local para o outro Então eles passam por esse processo de segurança Mas também quando chega No momento de administrar Você tem que avaliar E não confie que esse medicamento dispersado Está dentro da validade Você tem que olhar Mais uma vez Se esse medicamento está ou não Dentro da validade Tem frasco ampola Ampola Tem medicamento São comprimidos Então Fique atento Quanto a esse tópico Está certo? Então podemos também Nos equivocar Quando a gente não faz O trabalho certo Não faz essa avaliação Que é o quarto certo Da medicação Que é a validade certa Nós podemos estar Negligenciando o nosso trabalho Então vamos fazer De uma maneira correta Avaliando se Essa medicação é correta Vamos para o quinto certo Da medicação Que é a forma e apresentação Dessa medicação Muitos medicamentos Vêm na forma de frasco ampola Ampola Comprimido Dragens Em soluções também Verifique se o medicamento Está na apresentação Conforme está prescrito Se foi prescrito Medicamento Por via endovenosa E se é na forma de ampola Então tem que ser na forma de ampola Se é forma de frasco ampola Você vai usar na forma de frasco ampola Porque vem o poliofilizado Onde você tem que reconstituir Essa medicação Então você tem que olhar De uma forma muito cuidadosa E obedecer a prescrição Então a forma e apresentação Certo da medicação É o quinto certo da medicação Onde você não pode negligenciar O sexto certo da medicação É a dose certa Então Seguir rigorosamente A dose prescrita pelo médico Para você administrar A dose certa Dessa medicação Algumas vezes Você tem que realizar Cálculo de medicamentos Fazer uma diluição Rediluição E também conhecer Principalmente As seringas As seringas de 10 De 5 De 3 De 1 ml Também As seringas de 100 unidades Internacional E também As seringas de 20 ml Então tudo isso daí Faz parte do processo Do trabalho Onde você tem que conhecer De uma maneira Bem Ser perito Vamos dizer Assim E conhecer bastante Esses materiais Assim você vai facilitar O seu trabalho Vamos para o sétimo certo Da medicação Que é a compatibilidade Certa do medicamento Então atenção Quanto aos horários De administração Desse medicamento Também E principalmente Quando ele é administrado Por via endovenosa Então quando o medicamento É administrado por via endovenosa Você tem que obedecer Aqueles horários E também Você tem que ter muito cuidado Quanto a compatibilidade Se tem dois antibióticos Que interagem Um anula o outro Ou potencializa Você tem que ter cuidado Então com essa compatibilidade De medicamento Por exemplo Ao administrar Uma gentamicina No paciente Às 8 horas da manhã E tem prescrito Uma vancomicina Também Você tem que observar Se existe compatibilidade Ou não Dessa medicação Para ser administrada Naquele mesmo horário Nesse caso Com dois antibióticos Dá uma diferença Pelo menos aí De uma hora De um para o outro Porque você assim Está trabalhando Com a segurança Do paciente Principalmente Oitavo certo Da medicação É a orientação Ao paciente certo Como você já Identificou o paciente Então você vai orientar Ao paciente certo Principalmente usando Técnicas de aproximação Para antes de administrar Esse medicamento Então oriente Antes da administração Do medicamento Então explicando Qual a medicação Para o paciente Para ele saber O que ele vai tomar De repente Isso vai ajudar Até mesmo o paciente Contribuir com o teu procedimento Então você vai explicar Também a via prescrita E a ação esperada Desse medicamento De repente É um antibiótico Onde ele tem uma infecção Você pode explicar Você pode explicar Os efeitos desse antibiótico E para que ele está Ele está sendo administrado Que é no caso Para a melhoria dele Do paciente Ou do cliente Vamos para o nono Certo da medicação Administrar sim A via Na via de administração Certa esse medicamento Então Um mesmo medicamento Pode ter várias Vias de administração Cabe assim Ao médico Definir A mais adequada Ao paciente Então No momento que É prescrita a medicação Está definindo também A via de administração E também A via deve estar Claramente Bem definida Na prescrição De repente Tem uma prescrição Que não está bem definida Essa via E Ou pode haver Engano da via Então A via de administração Certa É muito importante Você checar Por exemplo Tem medicamentos Que não podem ser administrados Por via endovenosa Tem medicamentos Que não podem ser administrados Por via intramuscular Então A via de administração Certa É muito importante Você checar E também O técnico Ou o enfermeiro Tem que conhecer Também um pouco De medicamento Pode vir a acontecer Em casos Que de repente Houve um equívoco Que a via Não está correta E o profissional de saúde Tem que conversar Com outro Indagar E ali Se respeitar E comunicar Se aquela via Está certa Ou não Está certo Então Tem que haver Esse profissionalismo Essa conversa Para se houver Algum equívoco Para ver Essa correção Então A via de administração Certa Da medicação Não pode ser Negligenciado Também Tem que ser Checado Horário certo Desse medicamento Então Então Cada medicação Tem seu intervalo Determinado Não atrase a medicação Ao administrar E também Não modifique O intervalo Então A medicação Está prescrita Para ser De 6 em 6 horas Administra De 6 em 6 horas Está prescrita Para ser 12 em 12 horas Ou uma vez Ao dia Ou seja A cada 24 horas Tem que obedecer Os horários Certo da medicação O 11º certo Da medicação É o tempo De administração Certo Desse medicamento Qual esse tempo De administração Certo Siga o tempo De infusão Prescrita Ou seja Onde Quando você vai Administrar o medicamento Você faz Aquela diluição Ou rediluição Você faz O cálculo De gotejamento Em quanto tempo Vai ser infundido Aquela medicação Cada medicação Tem um tempo De infusão Por exemplo O antibiótico Ele tem que ser Infundido Em um tempo Correto Vamos dizer Em 30 minutos Em 60 minutos De uma forma Lenta Tá certo Então você tem Que fazer o cálculo De gotejamento Microgota Macrogota Então Para poder ser Infundida Aquela medicação Em um tempo Certo Aí você pode Usar bom Difusão Pode usar Também A fita de graduação Que nós colocamos Num frasco De soro Ou soro Fisiológico Soro Glicosado Ringo Lactato E assim por diante E principalmente Se for antibiótico Essa infusão Tem que ser Em um tempo Certo Em um tempo Adequado Onde não Possa vir Causar Prejuízo Ao paciente Porque tem medicamentos Que são muito ácidos Então pode vir Causar Flemite Tem que obedecer Então aquele tempo Certo de infusão Para ser lenta Um exemplo Um exemplo Um exemplo aqui É a gentamicina Tem que ser bem diluída E a infusão Tem que ser lenta Por exemplo Tem que diluir Uma gentamicina Em 100ml De soro fisiológico E infundir Ela lentamente Vamos dizer Aqui 30 minutos Então seria Então seria uma infusão Adequada Para a gentamicina E não diluir Essa medicação No caso Não diluir Essa medicação Em uma Apola Em uma seringa De 20 E administrar Em 5 minutos Isso causa Flemite Também Isso daí É uma medicação Muito ácida Que não deve Ser administrada Dessa maneira O 12º Certo da medicação É a ação certa Da medicação Você administra Medicamento E também Você avalia Se essa medicação Está fazendo O efeito desejado Tá certo Então quando você administra Você avalia Essa medicação Então a ação certa Do medicamento O medicamento Deverá cumprir Principalmente O seu papel Então cabe A nós Enfermeiros Técnicos Observar Esse efeito Também Que nós estamos Muito próximos Desse paciente Então devemos Conhecer também Os grupos De medicamentos Assim nós conseguimos Avaliar De uma maneira Adequada E correta Esse medicamento Então vamos Para o 13º Certa medicação Principalmente Após você fazer Todo esse processo Você administrou O medicamento Diluiu Infundiu O medicamento Então você vai Registrar Vai registrar No prontuário Do paciente Onde você deve Anotar Tudo que fez E checar Também A medicação Que foi prescrita Então pessoal Esse daqui São os 13 Certo da medicação Eu espero Que tenha ajudado Vocês E se você ficou Até o final Desse vídeo Eu peço Para vocês De novo Inscreva-se Em nosso canal Compartilhe Na rede social Também Você pode Dar um like Também E ative o sino Para você receber Notificação Toda vez Que a gente E ative o sino E ative o sino Obrigado.